Voltar para Ribeirão já tem sido uma coisa legal. Desde o começo já me senti em casa, porque o pessoal aqui é muito acolhedor, sabe? Por enquanto tá dando tudo certo. Eu acho que são metodologias diferentes de treinamento. Tem gente que trabalha melhor rodando mais e aqui a gente trabalha melhor rodando menos. Fazendo mais trabalho de força, mais trabalho especializado. Lá a gente fazia um trabalho mais rodado, mais voltado a outras provas. Não a uma coisa mais específica. Acho que essa é a maior diferença do até agora, que eu percebi. Gostando bastante, bem diferente do que eu estava acostumado a fazer, mas já tô vendo a diferença, já tô vendo a amplitude maior de resultados. Então você tá em casa? Não, acho que eu tô à vontade. Tchau!